O nosso cara Diego vai ensinar a vocês como se joga Super Mario E se morrer vai ter contador de morte aqui em baixo Ah, moleque, agora vai Ah, sim, o meu reza O meu reza Música Pés forte... Pega mal noza não, amor. Pés forte só pra esquipar cenas que... que eu acho que não interessa. Tipo... Ou essa aqui. Tá bom, Neish? Tá bom. Agora vem, vai lá. Desafio de hoje, morreu a reserva. Não ia saber de nada. Morreu a reserva, tá isso aí. Tô nem aí, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o azar de... Mas você também? É... 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 Guarde bobeira... Eu não tenho tanta prática... É... 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 Pô... Uma cascada na cabeça... Você acha que vai falar um pouquinho das quatro... Naga... É... 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 Reseta. Reseta, mano... Morreu o Reseta, não tô nem aí. Cada morte... Cada morte que ele morre, vai resetar, vaibrasaban... Porra, eu não sabia porque eu tô gravando a música. Porra, tu ganha essa cor, não entendi. Não, 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 não. Ai, mas, sem morrer. Ai, meu filho, morrer! Não é só voltar! Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver um cheat em Super Mario que deixou o Mario com uma velocidade tão grande que atravessava o cenário. Eu te chamo o Mario com uma noosidade que começava o cenário, se você não entende, só via quando morri. Eu tô tão rápido, porque a câmera não me acompanhava. Ai, quase. Se tu erra mano, eu ia resetar de novo. Não tô nem indo. Boa, errou e reseta. E foi mal. Isso aqui foi mal. Eu tenho um jeito, peraí. Deixa o Lakit sair. É isso aqui. Pega com o elo e mete o pé. Bonega, eu ia subir no bloco lá em cima. A Dama Ballas foi um mega chato do Silakito. Deixa o chato do Silakito. Ai não. Ai! Eu tenho um Marela de novo. Ai não, é que eu tenho um grande pôr em cima dele. Tá complicado, hein mano. Não pode ir, né? Não pode ir, né? Não pode ir, né? Vou agarrar os galóis da cidade. Ai não, não pode ir. Ele não acertando as putas pôr em cima de cima dele. Caraca, o Crash passou perto. Tá bom. Eu recupero para a foda do próximo nível. É, né? Já é pro que você falou no mesmo momento de novo que no vídeo anterior você falou. O que? Da gravação que eu deixo. Ah! Peraí. Vai! 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 Vou pegar aquela folha aqui agora. Vai! Bato as espumas no caminho. Muitas vezes eu já tomei muito susto com eles que eu não esperava. Eu sempre esqueço de saber que a maioria das vezes eu esqueço de aparecer. Tem um terceiro corpo visível. Eu não posso fazer o que? Eu também não sei. Porque aqui... Eu vou pra lá? O que é que eu vou nessa parte aqui? Ó. Não sei. Aquela famosa... A famosa área dos canos. Que área é? Ó. Olha ela aí. Ah, é? Vai! É? 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 Eu já comento porrada demais. Un milling e fechadinha. É? 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 Tá vendo aqui? É? É? É, eu ia pensar que o jeito tá acabando. Ah é, mas tem que ir no tacamento, senão ó, muita trupa de asas. De novo. Desafio de hoje é morrer ou reseta. De novo, desfio de novo. Desfio de hoje é muito errado. Na frente, o tema acabou. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ficar por cima, hein cabelo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Cada ponto desse... 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 Cada ponto desse... cada ponta desse port aí é... é... é uma quantidade de pontos. Ué, legal! Ainda bem que tu gravando isso que eu não tô gostando desse ano, é o que você tá falando. É o que tu gravando. Ué, Flávia, cara. Pontos. Só mais uma zé luta. 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 Meu Deus. Quase, mano. Quase, por favor. Quase, mano. Quase. Com o Mario tu consegue zerar. Só isso. Não me enxate peluche. Não me enxate peluche. Não me enchante peluche. Aqui é o meu pai. É o meu pai. Só luta a luta. Olha só! Ele é uma tremenda hacker. Que é, é a minha chance de pegar. Um jogo bom que tu, que tu gosta de jogar que tu não demora tanto pra zerar. Ah, tá muito fácil de porrada. Ai, ai, ai. Afibão. Vou dar uma rapaziada. Ainda mais se eu esquecer alguma coisa. Cuidado. Cuidado. Vai, deixa, vai. Reseta essa porrana. Vai. Vai ficar o tempo todo que eu vou passar disso. Vai, reseta, reseta. Tá bom, agora é... Bom, eu reservo aqui a bolsa. Vai, vai. Dá de maluco mesmo isso. Dá de maluco mesmo isso. Deixa o peraí a gente. Nem atrapalha a minha. Porra, vai, vai. Não vai pro galmo. Vai, vai. Calma. Não cuidado de afobar. É, vai morrer. Ai, quase. Vai, vai. Vai, vai. Vai vai. Uci de болi. Vizinho. Vem vio. Vem vamos ver com esse amanhã. Quintimário, pô. Quintimário. Vai, Quintimário. Por que é isso, filho? Passei o tanto que ela passou na mão aí. Vai, cara. Tá rolando aí. Vai, Quintimário. Professor Descomste So. Professor. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?